Olá a todos, sejam bem-vindos a este espaço da primeira edição do Angola em síntese e hoje trouxe para vocês alguns acontecimentos que Angola resistiu nos últimos dias. Acompanhe-me depois da vinheta, não saia daí. Pós, como disse antes, Angola resistiu vários fatos, vários acontecimentos nos últimos dias. Vamos acompanhar cada um dos fatos que Angola resistiu nos últimos dias. Mulher grávida de 8 meses é morta afacada por um vizinho em Benguela. Mulher de 18 anos de idade é detida pelos serviços de investigação criminal no Guiê por tentar vender menor de 2 anos. O Ministério da Saúde começou a enquadrar todos os candidatos que obtiveram notas positivas, mas por inseguidade de vagas não tinham sido enquadradas. São no total de 7.350 vagas adicionais para reforçar o quadro de profissionais da saúde em Angola. Psicólogos defendem a avaliação periódica dos agentes da Polícia Nacional em função da tragédia de 1 de janeiro do ano em curso, onde 3 agentes perderam a vida, 2 por homicídio e 1 por suicídio, junto às instalações do Ministério do Interior. Ainda na mesma senda, o Ministro do Interior orienta rigor ao acesso à Polícia Nacional. Os pronunciamentos foram feitos pelo Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, orientando aos responsáveis, aos comandantes das unidades policiais, a terem mais rigor, cuidado e o uso de recursos psicológicos em todos os processos de seleção, recrutamento e formação de agentes da Polícia Nacional em detrimento dos últimos acontecimentos. Professores admitem que interrupção no processo de ensino angolano causam desestruturação no processo de ensino e aprendizagem. Os professores angolanos consideram que as constantes interrupções do ano escolar em Angola em função da pandemia da Covid-19, desestruturaram o processo de ensino e aprendizagem e criaram quebras psicológicas, sobretudo para as crianças e jovens, e defenderam a criação de condições tecnológicas nas instituições de ensino. Taxistas denunciam o tratamento desigual e multas desnecessárias. A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola-Nata considera deplorável e desnecessário o tratamento desigual que os agentes da Polícia Nacional têm dado aos taxistas face ao cumprimento do decreto executivo que regula o estado de calamidade pública em Angola. Ainda no mesmo sentido, taxistas em greve no Ambo. Os taxistas na província do Ambo paralisaram nesta quarta-feira, 5 de janeiro, as suas atividades em protesto à redução do número de passageiros em suas viaturas por força do decreto executivo em vigor no estado de calamidade em Angola. Por outro lado, os taxistas alegam ainda o excesso de atuação dos agentes de trânsito na via pública. Por força dos anúncios e das greves levadas a cabo pelos taxistas, o executivo recua na sua decisão e volta a autorizar os 75% de passageiros em viaturas de transporte público permitido no decreto executivo anterior ao atual. Testes pós-desembarque da Covid-19 custam 11.278 mil quanzas em Angola. Os passageiros que chegarem em Angola a partir do dia 5 de janeiro do ano em curso deverão compartilhar com um valor de 11.278 mil quanzas para o teste obrigatório da Covid-19 no ato do desembarque no aeroporto internacional 4 de fevereiro nos termos do decreto executivo que regula o estado de calamidade pública em Angola. Ainda no mesmo sentido, passageiros queixam-se da demora no atendimento após o desembarque no aeroporto internacional 4 de fevereiro. Os passageiros que desembarcaram no aeroporto internacional 4 de fevereiro mostraram-se agastados com a demora no atendimento para a realização dos testes da Covid-19. Este atendimento causou constrangimentos como faltas de troco, atrasos e outros que não foram relatados pelos passageiros. Entrando agora para a senda da música, jovem de 19 anos mata seu único filho em troca de fama na música. Um jovem de 19 anos de idade que responde pelo nome de Montebe Palanga sacrificou no passado dia 31 de dezembro em Luanda o seu único filho de 7 meses com o objetivo de tornar-se famoso no mundo da música. O facto ocorreu no município do Cacoaco. O jovem terá sido supostamente orientado por um feiticeiro a quem um jovem aflito pelo sucesso na música recorreu e para tal teve orientações de sacrificar o seu único filho à facada para que obtivesse então o sucesso a nível da música. ABC quer ajudar novos talentos a conquistarem o mercado musical. ABC escreveu abrir aspas ajude-me a escolher a nova estrela de 2022 com o seu voto vou pescar alguns concorrentes e preciso de vocês para escolher essa voz preciosa vamos ajudar a música angolana fechar aspas disse ABC MC Cabinda rende-se ao talento de Ana Joyce Ana Joyce é o mesmo rapper diz o rapper MC Cabinda neste 5 de janeiro ao ouvir Ana Joyce a cantar uma música de estilo rap numa parceria musical de ambos a música está prevista ser lançada ainda este ano detido cidadão de 34 anos de idade que se fazia passar por um agente do serviço de investigação criminal para burlar cidadãos um cidadão de 34 anos de idade foi detido a 5 de janeiro pelos serviços de investigação criminal por se fazer passar por um agente do SIC e executar crimes de burla no Namib a denúncia foi feita por um cidadão a quem contraiu uma dívida de 400 mil quanzas vendedores dos mercados informais começam a ser registrados o programa de reconversão da economia informal lançado no mercado do 30 em doanda no mês de novembro do ano de 2021 será expandido para as restantes províncias o programa tem por finalidade financiar e formar mulheres e jovens que se dedicam à venda ambulante de bens e serviços no sentido de constituí-los em negócios formais e posteriormente em microempresas agente da polícia nacional detido por atirar acidentalmente em duas mulheres um agente da polícia nacional foi detido no dia 3 de janeiro por alvejar acidentalmente duas mulheres no distrito do Neves Bendinha em Duanda quando este se defendia de miliantes que se faziam portar de catanas garrafas paus e tentavam praticar atos de vandalismo no óbito onde o agente da polícia nacional esteve as vítimas foram de 18 e 33 anos de idade segundo o relatório apresentado pela polícia nacional os jornalistas sem carteiras profissionais deixarão de exercer a atividade jornalística a partir de fevereiro do presente ano afirmou Luísa Rogeiro presidente da comissão da carteira e ética assim a partir do dia 1 de fevereiro do ano em curso as entidades públicas e privadas terão suporte legal e legitimidade para solicitar aos jornalistas a apresentação da carteira profissional sua identidade no exercício das suas funções jornalísticas Angola Angola foi distinguida internacionalmente pela massificação do bilhete de identidade e atribuição do BI aos cidadãos nacionais avançou nesta quarta-feira 5 de janeiro o diretor nacional de identificação registros e notariado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos Carvalho Cavuquila Obrigado por estar até aqui estes foram os últimos acontecimentos em Angola mantenha-se no canal subscreve e partilhe o vídeo com mais pessoas e nos próximos vídeos traremos mais conteúdos traremos mais acontecimentos traremos mais registros de tudo o quanto aconteceu em Angola Obrigado e estamos juntos A A B A B A A A A A B B E aí